Mal comecei as aulas presenciais e veio uma pandemia e mudou todo o meu ritmo. Agora estou me acostumando com as aulas remotas e sempre me preparo, deixando os materiais separados. Caderno, anotações, óculos, cafezinho, livros, são apenas alguns deles. Até estou gostando de ficar em casa, mas não vejo a hora de encontrar o pessoal novamente e voltar com as aulas normais.